Boa tarde a todos. Hoje o webinar é sobre o SAFE, como escalar Agile dentro de uma empresa. Um pequeno disclaimer antes de começarmos. Eu não estou aqui a tentar vender SAFE. Vou partilhar a minha experiência, vou dar também as minhas opiniões, algo que também me caracteriza. E portanto não estranhem que por vezes diga algo contra o SAFE. Não existe um modelo perfeito e nem tudo é a solução para tudo o que acontece numa organização e para o mundo. E portanto este pequeno disclaimer. Posso estar a defender algumas ideias e outras não. E portanto não estranhem em relação a isso. Um bocadinho sobre mim. Portanto o meu nome é Ricardo Fernandes. Eu trabalho atualmente na Nokia como Agile Coach. Tive um percurso. Comecei como developer de software na Universidade de Aveiro. Depois fui para uma empresa mais is. Para ter inovação. Be bright. E então estou neste momento na Nokia. Andros Agile Coach era line manager. O que é que é um line manager? É alguém que ajuda ao nível de desenvolvimento de software nas várias equipas. Faz o desenvolvimento pessoal das pessoas. Tenta criar o colo, a cola dentro deste ecossistema. Tirei matemática aplicada e computação. Depois tirei inteligência artificial e computação. Apesar de não ter utilizado muito nenhuma nem a outra diretamente. Uma vez depois fui para a informática. Mas de facto moldou-me um pouco como pessoa. E trouxe-me alguns insights. E por isso aqui está espalhando alguns objetivos. Em que estes desenhos representam a primeira felicidade. Depois aqui representa a minha curiosidade de aprender. Aqui este dado representa jogos. Eu sou uma pessoa que gosta muito de dinâmicas e de jogos. Aliás, a minha dificuldade do webinar é não estar a ver. E não trazer alguma dinâmica. Que também me caracteriza. Porque eu acredito que os jogos trazem triggers de emoções. E esses triggers de emoções trazem aprendizagem. E finalmente um dos meus objetivos é ajudar os outros. Ajudando os outros by coaching. Mentoring. Mas muito mais de suporte do que dizer o que é que alguém tem que fazer. Os meus valores. Eu identifico-me muito com os valores de Scrum. Porquê? Porque foi o Scrum que iniciei. Digamos este meu percurso de Agile. Ao nível de amigos. Sou uma pessoa que não deixa inimigos. Não deixa pessoas que não sejam amigas. Portanto considero onde eu passo. Deixo sempre por alguma semente. Uma amizade. Alguma ligação emocional. A minha família. O António. Maria. Os meus filhos. E a Joana. Os meus hobbies. Muito à volta de aprendizagem. De partilha. Viajar. Por isso é que estou envolvido em várias. Várias frentes. Ao nível de comunidade de Agile. De Play for Team. etc. Portanto sou muito ativo nessas áreas. Porquê? Porque gosto de aprender. Gosto de partilhar. Gosto de trabalhar com outros. Criar projetos. E futebol. Também. Não sei jogar futebol. Mas gosto de jogar futebol. E aquele ali. Este Cizente. Que aqui está. Fazia Cravo Magá. Até malejar. Cravo Magá. É defesa pessoal. Israelita. Nasci em Lisboa. Vim estudar para Aveiro. E fiquei por aqui. E neste momento estou em Aveiro. Basicamente. Assim. Muito rapidamente. Isto é um personal map. Que é para. Podemos usar. Para. Apresentar. Os outros. Normalmente isto é feito ao contrário. São perguntas. Vocês vão fazendo perguntas. Eu vou questionando. Mas como o formato é. O webinar. É mais. Mais difícil. E também o tempo. Também é muito curto. Para aquilo que eu pretendo. Também. Partilhar com vocês. Neste livro. Mickey Curtin. Fala um bocadinho. Sobre a importância. Que hoje em dia. No século XXI. As organizações. Ter a capacidade. Para se adaptar. E conseguir. Escalar. Em grande escala. O desenvolvimento. De software. Como estava a falar. Então. Nas cinco. Revoluções tecnológicas. Portanto. O terceiro. Tem a ver. Com. Com. A revolução. Ao nível. Do aço. E portanto. Aliás. A segunda. Desculpa. Eu passei já. A segunda. A segunda. Será. O do vapor. Ok. Portanto. Tem a ver. A questão. Da comunicação. Entre os comboios. A terceira. Tem a ver. Aço. A infraestruturas. A engenharia. A construção. Em massa. Depois. A quarta. Tem a ver. Com. O combustível. Fóssil. Em que. De facto. Apresentou-nos. Uma. Uma revolução. Para. Aviões. Portanto. Rapidamente. A comunicação. Cada vez mais. A acelerar. E hoje em dia. Estamos. Na revolução. Digital. Ao nível de software. Em que. Hoje. Se nós pensarmos. Deixar de ter internet. Passa a ser. Um problema. Bastante. Pesado. Para. A nossa. A nossa forma. De trabalhar. E portanto. Por causa disso. Então. É necessário. Que. As organizações. Já sabem. Que têm que fazer. Essa transformação. Mas o grande problema. É. Como é que elas fazem. Essa transformação. E como é que elas. Conseguem. Revolucionar. O sua forma. De trabalhar. Mas sem ser. Uma revolução. Ou seja. Algo que seja. De uma forma. Contínua. Então. Mas no entanto. Nós estamos. Habituados. A fazer. E a trabalhar. De uma determinada forma. E neste livro. O John Cotter. Que escreveu. Há uns anos atrás. Este livro. Que vai no seguimento. De liderar a mudança. Que é um livro. Que recomendo. Que vocês. Leem. Mas este livro. Em particular. Diz exatamente isso. Ou seja. A forma como nós estamos. A trabalhar. Na organização. Não está preparada. Para a realidade atual. E quando nós pensamos. Em startups. Quando nós. Começamos a fazer. Uma empresa. Nós começamos como. Uma network. Ou seja. Como uma rede. E nós estamos. Obviamente. Centralizados. E estamos. A preocupar. Ao nível do cliente. E quando nós. Começamos a crescer. Começamos então. A olhar. Por nova forma. Começamos a fazer. Olhámos para a hierarquia. E então. Começamos a olhar. Primeiro. Iniciámos com a inovação. A velocidade. E de repente. Andamos à procura. De estabilidade. E eficiência. E começamos a criar. A hierarquia. Obviamente. Erradamente. As pessoas. Olham para o waterfall. Associado à hierarquia. Network. Agile. No entanto. Tem a razão. Quando nós estamos em hierarquia. São os eles. E depois. Quando nós estamos em network. É o nós. E portanto. Este mindset. Transforma-se. E. Apesar de nós. Erradamente. Começámos a pensar. O que é. Vamos começar. A pôr a agile. Numa parte. Da organização. E depois. Começamos a colocar. Em várias partes. A organização. E achamos. Que estamos a fazer a agile. Portanto. Mantemos a hierarquia. E depois. Metemos. As equipas em agile. Nas várias caixinhas. Da hierarquia. E. Adivinhem. O que é que. O que é que acontece. Portanto. O que acontece. É que de facto. A hierarquia. Vai sempre. Destruir. Este mindset. De interajuda. E. Não vai ser. De todo. Um bom resultado. Queremos. Colocar em agile. Neste. Neste tipo de. De estrutura. Sem ter que. Fazemos a estrutura. A alteração da estrutura. Então. Este. Este senhor. John Cotter. O que defende. É que nós temos que ter. Um sistema operativo. Duplo. Ou seja. Temos que ter. Os dois. A conviver. Ao mesmo tempo. E o livro. Fala muito. Sobre isso. Então. É aqui. Onde entra. O safe. Portanto. O safe. Argumenta. Que. Consegue juntar. Estes dois. Estes dois. Dois mundos. E como é que ele junta. Estes dois mundos. Bom. Ele junta. Fazendo. Uma value stream. Ou seja. Uma value stream. É. Um conjunto. De pessoas. Que permitem. Gerar valor. Um produto. Um serviço. Seja o que for. Em que. Este value stream. É. Constituído. Por pessoas. Das várias. Posições. Dentro da organização. Independentemente. Dos seus níveis. Hierárquicos. Ou os seus departamentos. Ou seja. Dentro de uma value stream. Nós podemos ter. Elementos de marketing. De vendas. De produto. De R&D. Etc. E portanto. Este value stream. Vai permitir. Então. A criação. Deste. Este sistema. Duplo. Então. O que é. O que é o SAFE. O SAFE. É uma framework. Que tem. Eventos. Que tem. Princípios. Que tem. Já vamos. Falar. Sobre. Sobre isso. Hoje. Nesta. Nesta. Hora. E que. Pretende. Criar. Então. Um business agility. Em que. Implementa. O Lean. O Agile. E o DevOps. Para conseguimos. Permitir. Escalar. O produto. Em Agile. Portanto. O SAFE. Tem várias versões. Por isso. É que tem aqui. SAFE 5.0. Portanto. Ao contrário. O Scrum. Ao contrário. De outras frameworks. Que não. Evoluíram. Mas não. Evoluíram. Tanto. O SAFE. Vai evoluindo. Ao longo. Do tempo. Pessoalmente. A mim. Agrada-me. Porque isso. Quer dizer. Que alguém. Está. A pensar. Está. A receber. Feedback. E que está. A se adaptar. À realidade. Atual. Das organizações. E quando. Alguma organização. Implementa. O SAFE. Percebe. Que há aqui. Qualquer coisa. Que não está. A funcionar bem. Dá. Esse feedback. E o SAFE. Consegue-se. Consegue-se. Adaptar. Um pequeno exemplo. Até a esta versão 5.0. Nós tínhamos. Tínhamos. Um Agile. Ok. Acho que já está. A funcionar. Ok. Portanto. O SAFE. 5.0. Tem este. Desenho. E obrigado. Pelo feedback. O SAFE. Tem este. Este. Este gráfico. Este desenho. Parece. Muito complexo. Mas na realidade. Não é. Eu. Recomendo. E convido-vos. Para. Vocês. Irem a este site. Este site. Tem lá tudo. Vocês. Clicando. Nos. Nos. Vários. Pontos. Vocês. Vão. Ter acesso. A toda a informação. E quando entram lá dentro. Têm links. Sobre links. Portanto. É uma boa. Uma boa solução. Vocês. Procorrerem um bocadinho. Este. Este. Este site. Tem muita. Muita informação. E quando nós falamos. Sobre a business agility. Não quer dizer. Que só estamos a fazer isto. No nível de desenvolvimento. Ou seja. Ao nível das equipas. Não. A procura do business agility. É a procura de toda a cadeia de valor. Ou seja. Desde. Desde o top manager. Até as equipas. E isso é importante. Porque muitas das vezes. O que acontece. Nas organizações. É que vamos usar. E vamos fazer agile. Ao nível das equipas. Começamos a usar scrum. E depois. Na realidade. Não estamos a ser ágeis. Porquê? Porque só as equipas é que estão. E depois tudo o resto. Não está alinhado. Então. O safe. Traz um pouco. Essa awareness. Ok. Portanto. O safe. Tal e como eu costumo dizer. Scrum. Safe. Agile. Não vêm resolver problemas. Ou só vêm realçar. Ainda mais os problemas. E quando nós. Estamos a olhar para os problemas. Temos que os resolver. Obviamente que eles podem. Trazer algumas soluções. Para alguns dos nossos problemas. Ou uma desculpa. Para resolvermos os problemas. Mas na realidade. O que eles trazem. É simplesmente. Trazem-nos a dor. E nós temos que ir atrás dessa dor. E corrigir essa dor. Vocês conseguem ver. Também no site. Do Scale Agility. Vários casos de uso. Bem descritos. Portanto. Se quiserem depois. Procorrer algum deles. Tem bastante. Informação. O safe. Também permite. Termos várias configurações. O que é que são configurações? Depende da vossa realidade. Nós começamos com. Configuração essencial. Que tipicamente. São ao nível das equipas. Ok. E depois das equipas. Temos o portfólio. Ou seja. Começamos. A escalar. Ao nível do portfólio. Olhamos para. O nível de budget. Ou seja. O nível mais. Ao nível de dinheiro. As decisões. As decisões. As decisões que nós vamos ter que tomar. Roadmaps. E portanto. Tem algumas ferramentas. Que podem ser usadas. Neste nível. Depois temos uma outra configuração. Que é a large solution. O que é que é a large solution? Basicamente. O large solution. São. Vários value streams. Que trabalham. Para o mesmo produto. Ou seja. Se nós imaginamos. Uma value stream. E eu vou começar a chamar. Comboio. Esta value stream. Cada comboio. Pode contribuir. Para a mesma solução. E então. Nós temos que escalar. Ao nível da solução. Ou seja. Quando nós estamos ao nível das equipas. E temos que escalar. Ao nível das equipas. Essential. Se queremos depois escalar. Ao nível do comboio. Da value stream. Então. Large solution. E depois temos a full configuration. Que vai ter. Desde o portfólio. Solução. E o Essential. Ok. Portanto. Estes várias. As várias configurações. Novamente. No site. Vocês conseguem brincar. E veem de facto. A grandes diferenças. No entanto. Hoje. Eu só me vou focar. Mais. No Essential. E neste Essential. Eu vou mostrar um bocadinho. As partes mais importantes. E desbloquear alguma informação. Para vocês também. Irem ao site. Mais uma vez. Aprofundar. Tem lá. Muita informação. Aliás. Eles. Emitem. Várias versões. Corretivas. E de. Também. De melhoramento. Ao nível das versões. E eles alteram. Também. No próprio site. Numa forma. Resumida. Nós temos aqui. Os roles. Ok. Depois temos aqui. Os artefactos. E depois temos aqui. Os eventos. E este aqui. Repito. Isto é o Essential. Essential Safe. Reparem aqui. Nós também temos aqui. A parte importante. Temos os. Os core values. Do safe. Os princípios. Do safe. O mindset. Depois. A implementação. Portanto. Isto aqui. Podem. Ao clicarem no site. Aparece toda a informação. Depois do safe program consult. Portanto. Eu vou. Hoje vou falar um bocadinho. Sobre este. Sobre este. E um bocadinho. Um bocadinho. Do safe principles. Sobre. Ok. Já bloqueei outra vez. Vou fazer. Stop sharing. Share screen. Peço desculpa. Não sei o que é que. Se passa. Ok. Agora já estou mais atento. Ora bem. Então. Nós. Falamos aqui um bocadinho. Dos princípios. Dos princípios. Do safe. É uma mistura. Com o Lean e o Agile. Todos os princípios do Agile. Não deixam de ser aplicados. No próprio safe. O que o safe fez. Foi. Agregar. Esses princípios. E. Colocá-los. De forma a ajudar. A construir. A próprio framework. Do safe. Por exemplo. Take an economic view. Ou seja. Quando nós estamos a ver. A parte mais económica. Estamos a trabalhar também. Ao nível do portfólio. Então. Um dos princípios. É trabalhar. Também. A parte económica. Porque. Reparem. Uma empresa. Sem. Sem. Faturar. Sem. Sem. Dar lucro. Não pode ser. Sustentável. E. Então. Nós temos que perceber. Que temos que gerar valor. Mas. Também. Temos que. Temos que gerar. Também. Revenue. Portanto. E. Isto é quase como. Como. O oxigênio. Ou seja. Nós. Para respirar. Para vivermos. Também precisamos de oxigênio. E. A empresa. Para viver. Também. Precisa. Da parte económica. E portanto. Todas as decisões. Ao nível de SAFE. Também. Tem que olhar. Para isto. Eu não vou percorrer. Todos os princípios. Porque. Queria falar um bocadinho mais. Na parte de prática. E partilhar a minha experiência. Da utilização do SAFE. Mas. Como podem ver. Algumas delas. Estão um bocadinho interligadas. Learning cycles. Objectives. Evaluations. Ou seja. Nós. Definimos objetivos. Para. Os próximos. X tempos. Tipicamente. Três meses. E já levamos. A essa parte. E. Tanto. Definimos objetivos. Tal e qual como nós. Na sprint. Definimos um objetivo. Qual é a sprint goal. Aqui também vamos fazer exatamente a mesma coisa. Mas. No formato mais. Scaled. Uma coisa bastante importante. Para. Esta transformação. E utilização do SAFE. É termos. Um Lean Agile Leadership. O que é isto? Isto são. Digamos. Um conjunto de pessoas. Tipicamente. Agentes de mudança. Managers. Que. Vão. Sustentar. A transformação. E a transformação de mindset. De fixed mindset. Para growth mindset. Ou seja. Pensar numa forma mais positiva. Em que as pessoas querem aprender. Em que as pessoas têm que ter este safe environment. Para testar. Para errar. Para aprender. E. Permitir também. A questão da visão. A partilhar. A partilhar a visão. A ver transparência. E tudo isto. São estas leaderships. Que vão permitir. Que aconteça. E quando isto não acontece. E muitas das vezes. E agora isto não é no SAFE. Portanto. Isto. Digamos. É mais transparente. Nesse sentido. Do que se olharmos para o Scrum. Ou o Kanban. Ou de tudo o que é em Agile. Se não tivermos o buy-in destes agentes de mudança. Que tipicamente são as lideranças. Que podemos encarar a liderança. Barra e management. Obviamente que. Primeiro. As equipas não aprendem. Também com os próprios líderes. A transformação não ocorre. Estamos a fazer Agile. Mas não estamos a ser Agile. E as pessoas não conseguem experimentar. Falhar. Inovar. E aprender. Portanto. Tem que haver esta base. Concreta. De toda a cadeia. Para que. Esta transformação. E qualquer outra transformação. Ocorra com sucesso. E claro. Obviamente. Sem isso. O SAFE também não vai trabalhar. Por isso é que quando. Nós olhamos. E tentamos mapear. E isso já. Já. Já aconteceu. E é normal. Que aconteça. Quando nós estamos a trabalhar de uma maneira. E de repente vamos trabalhar de outra maneira. Onde é que as pessoas vão se encaixar? Os managers. Que possivelmente. Não têm ali um rolo. Ali no SAFE. São. A chave. Porque o SAFE não vai trabalhar sem eles. Sem o suporte deles. Sem a ajuda. Sem o coaching. Agora. O estilo de leadership. É que vai mudar. Isso sem dúvida. Portanto. Nós não conseguimos melhorar sem mudar. Isso não existe. Não vamos melhorar. Vamos. 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 Melhorar. Mas sem mudança. Não. Tem que haver mudança. E portanto. Aqui a liderança tem que ser. O estilo tem que ser. Bastante. Bastante diferente. Então. Ao nível das equipas. Vamos começar pelo nível. Portanto. Temos a base. Para. A liderança. Suportar essa transformação. O que é que. Ao nível das equipas. Vai mudar. Se tiverem uma equipa. Que. Está em um waterfall. Obviamente. Que vai ser. Uma transformação. Bastante. Maior. Do que. Por exemplo. Uma equipa. Que já está a fazer scrum. E que está com dores de crescimento. Ou seja. Não há alinhamento. Não há visão. Não há. Sincronismo. Etc. Etc. Obviamente. Que vai mudar. Vai mudar. Para o bem. Quando vemos no waterfall. Vai mudar. É uma revolução. Total. Sem dúvida. É uma revolução. Então. Temos as agile teams. Portanto. Não há uma scrum team. Porque. Em safe. As equipas. Podem estar em scrum. Ou podem estar em kanban. E portanto. Nós chamamos. Agile team. E dentro da agile team. Temos o product owner. O scrum master. E elementos da equipa. Portanto. Nós podemos ter. Não só software teams. Podemos ter hardware teams. Podemos ter equipas. De várias vertentes. E todas elas. Têm este. Este role. O scrum master. Aí sou um bocado crítico. Ao nível do safe. O scrum master. Pode dividir. O role. De dev. Também. Ou seja. Ele pode desenvolver. Também. E ser scrum master. Ou seja. Não um scrum master. A tempo inteiro. Aí sou um bocadinho crítico. Porque. Acredito que. Existe. Aqui. Conflitos de interesse. Nós não conseguimos ajudar. Alguém. Se nós próprios. Também fazemos parte. Do problema. Ou temos consequências. Desse problema. Portanto. É muito mais difícil. E aqui. Tendo um scrum master. A tempo inteiro. Ajuda. E bastante. Neste. Neste sentido. Então. O que é que nós temos? O comboio. Que eu um bocadinho estava a dizer. A Value Stream. Chama-se. Agile Release Train. E. Este comboio. É constituído. Por várias equipas. De várias vertentes. Da organização. E portanto. Aqui pretende-se. Quebrar silhos. Tal e qual como nós temos as equipas. Quando passam a ser scrum teams. O ideal é nós dentro da scrum team. Temos toda a gente. Para conseguir. Construir algo. Portanto. Diminuir as dependências. Que nós temos fora das equipas. Aqui. É exatamente a mesma coisa. Ou seja. Quando nós estamos a criar. Esta Agile Teams. Release. Agile Teams. Nós. Estamos. Também. A escalar. Para. Este comboio. Portanto. Nada muda. Ou seja. Nós precisamos. Deste comboio. Desta Value Stream. Tudo. Para criar. Valor. Ao cliente. E entregar. A solução. Que é necessária. Portanto. É exatamente o mesmo contexto. Repito. Estas pessoas. Podem pertencer. Em várias áreas. Da organização. E daí. Lembram-se. Quando eu comecei. A importância. De nós termos. A hierarquia. E networking. É exatamente isto. Ou seja. Isto é a chave. De uma boa implementação. De SAFE. Estes. Agile Release. Trains. Tipicamente. São entre 5 a 12. Equipas. Que representam. De 50 a 125 pessoas. Porquê 125? Porque está provado. Cientificamente. Que. Mais do que 125 pessoas. Esta ligação social. Diminui. E então. Para tomar uma decisão. É. Torna-se mais lenta. Mais difícil. E portanto. Quando nós. Mantemos. Este. Esta Value Stream. Fechada de 125. Permite. Dentro da complexidade. Que já existe. Mais do que isso. Começamos. A. A. Sofrer. Com outras dores. E. É impraticável. A construção. De algo positivo. Planeamentos. Etc. Estas. Este. Agile Release. Portanto. Comboio. Tem um sincronismo. E uma cadência. Fixa. Em que todos. Têm que respeitar. Ou seja. Todos começam a planear. E todos param. Ao mesmo. Ao mesmo tempo. E estão todos alinhados. Para uma visão. Para o mesmo. Backlog. Ou seja. Para o mesmo conjunto. De requisitos. Portanto. Há um único documento. Onde tem tudo. E é transparente. Para todas as equipas. Que há aquele. Produto para fazer. Com aquelas necessidades. Que alguém. Alguém. O criou. E quem é que é. Esse alguém. Portanto. Nós temos. As Agile Teams. Temos dentro do comboio. Várias. Roles. Necessárias. O primeiro. Temos o Release Training Engineer. Tipicamente. Para facilitar. A explicação. É como se fosse um Scrum Master. De uma equipa. Ok. Portanto. Scaling. Não se esqueçam. Nós estamos a pensar. Em. Temos uma equipa. E estamos a escalar. Para várias equipas. Portanto. Muitas das coisas. Vão ser scaling. Que é simplesmente. Arranjar aqui. Um formato. É exatamente a mesma coisa. Mas mantemos um role. Reparem. Este role. E pessoas. São diferentes. Podem ver pessoas. Em dois roles. Obviamente. É como o Scrum Master. E o Product Owner. Existe. Conflitos de interesse. Mas atenção. Que isto é. Roles. Está bem. Pronto. Depois temos. Porque senão. Só dar aqui um parênteses. Muitas das vezes. Quando nós fazemos. Uma transformação. E começamos a perceber. O safe. Muitas das pessoas. Começam a perguntar. Então. Mas isto. Não temos pessoas. Para isto tudo. E um bocadinho. Onde é que estão as equipas. Para desenvolver. Nós. Ok. Sim. É verdade. Mas podemos adaptar à nossa realidade. Tendo em consideração os riscos que nós estamos a colocar. Ou seja. Roles e pessoas. Não são a mesma coisa. No entanto. O ideal é. Temos um rolo e uma pessoa. Está bem. Portanto. A seguir temos o Product Management. Que trabalha com todos os Product Owners das equipas. Portanto. Funciona como o Product Owner de uma equipa. Portanto. Temos o Scrum Master. Release Training Engineer. Temos o Product Owner. Que é o Product Management. O Product Management. Fala com todos os Product Owners. Para trabalhar o tal backlog comum. O Release Training Engineer. Trabalha com toda a gente. Para. Digamos. Agilizar. Todo o comboio. Depois temos o System Architecture. Que está um bocadinho virado para a questão de. A parte mais técnica. E ajudar. Digamos. As equipas. Ao nível de. De engenharia. De software. Ou de outro. De outro produto. E depois temos. O Customer. Que obviamente o cliente. E temos o Business Owner. O que é que é o Business Owner? O Business Owner. São Stakeholders. Que vão ajudar. O comboio. Portanto. O comboio. Do Release Training. Product Manager. Agile Teams. O arquiteto. Para. Permitir. A ajuda. Na visão. Daquilo que é preciso. Acontecer. Este Business Owner. Também pode ser. Ao nível da solução. Ou seja. Os vários comboios. A trabalhar para a mesma solução. Portanto. Um agregador. De vários comboios. E portanto. Estes Business Owners. Podem ir. A todos os comboios. Dar o feedback. E ajudar. Ok. Então. Já temos. A base. Os leaderships. Passamos a ter os roles. As equipas. E agora. O que é que eles fazem. E como fazem. Bom. A base. Do SAFE. É esta. Program Increment. Chama-se. O PI. Ou. Sim. É o PI. E este PI. Tipicamente. É um. Digamos. É quase como se fosse. Uma sprint. Ok. Portanto. Nas equipas. Têm sprint. De X tempo. Aqui. Nós passamos a ter. Um PI. Que tipicamente. São 3 meses. Portanto. Nós vamos planear. Durante. Para os próximos 3 meses. Durante 2 dias. Também já vou. Falar um bocadinho. Sobre. O PI Planning. Portanto. Cada. Cada. Cada PI. Nós. Não entregamos. Software. Nós vamos entregando. Ao longo do tempo. Portanto. A ideia é. Nós irmos entregando. Ao longo do tempo. E depois. Ir retirando. Essa informação. Tal e qual. Como nós fazemos. Supostamente. Em Scrum. Ou seja. Nós não precisamos. De esperar. Até chegar. Ao último dia. Da sprint. Para entregar alguma coisa. Nós podemos ir entregando. Ao longo do tempo. Nós estamos a garantir. É que até aquela altura. Nós vamos ter que entregar. Pronto. Aqui é exatamente. A mesma coisa. A lógica é muito. Muito semelhante. Portanto. Durante o PI. Nós temos objetivos. Tal e qual como a sprint. Tem sprint goals. Aqui os PI. Chama-se os PI Objectives. Em que as equipas. Definem esses PI Objectives. E no final. Então. Vamos parar para refletir. Vamos demonstrar. Tal e qual como uma sprint. Também já vou mostrar-vos aqui. Um pouco. Tal e qual como já referi. Tem que haver um sincronismo. E uma cadência. Portanto. Este sincronismo e cadência. Todas as equipas. Têm que respeitar. Portanto. Aqui. Temos o início do PI. O fim do PI. E fazemos o PDCA. Ou seja. Ao nível das equipas. Todos eles. O que é que nós fazemos? Planeamos. Fazemos a sprint. Depois. Mostramos. Recebemos feedback. Refletimos. Criamos ações. E voltamos outra vez. Plan. Do. Check. Enact. Ou adjust. Ao nível das equipas. É feito ao nível das sprints. No safe. Chama-se. Iterações. Depois. Ao nível do comboio todo. Nós também vamos ter eventos. Que nos vai permitir fazer este. Digamos. Este círculo. Então. Começamos com o PI. Portanto. Plan. Depois. Começamos. A fazer uma interação. Depois. Fazemos um system demo. Que é uma review. Ok. Portanto. Fazemos o check. Depois. Ajustamos. E depois. Continuamos com o planeamento. das iterações. No final. Do PI. Voltamos. A ver. Tudo o que foi feito. E depois. Então. A seguir. Vamos. Fazer uma grande. Retrospectiva. De tudo o comboio. Para tentarmos. Algo. Que. Não esteja a funcionar. Tão bem. Então. Agora. Pegando. Estas fases todas. Vamos começar. Com o PI Planning. O PI Planning. É. Um momento. Que para mim. É chave. Se me dissessem. Tira uma coisa do sé. Que tu podes usar. E só uma que podes usar. Eu usava o PI Planning. Porquê? Bom. Não sei. O último. Que é a retrospectiva. Mas. Acho que sim. O PI Planning. E já vocês vão perceber o porquê. Aqui. Nós. Vamos estar. Parados todos. Tanto. Quando dizemos todos. Todo o comboio. Portanto. As tais 125 pessoas. Para planear. Face to face. Todos os próximos 3 meses. Em que nós vamos ver. Dependências. Riscos. A ver se. Cabe. Tudo o que é preciso fazer. Nos próximos 3 meses. Isso vai permitir. Uma complexidade. Ou vai aumentar. A complexidade. Do planeamento. Sem dúvida. Mas a grande vantagem. Destes PI Planning. É. Nós identificarmos. Ou que não somos capazes de fazer. Naquele período de tempo. Ou há demasiadas dependências. Entre as várias equipas. E portanto. Isto vai permitir-nos. Detectar problemas. À partida. Logo ao início. E depois. Corrigir isso. Rapidamente. Nestes dois dias. Como é que é. A agenda. Tipicamente. Destes dois dias. Do primeiro dia. Nós começamos. Já foi outra vez. Não é? Ok. Ok. Tudo bem. Então. O slide que vocês. Não devem ter visto. Foi este. Ok. Que tinha a explicação. Do que é que eu estava. A falar. Então. A agenda. Como podem ver aqui. A agenda. Começamos. Começamos com. O business context. Ou seja. Os business owners. Vão explicar. A alto nível. O que é que se pretende fazer. Ao nível do produto. Nos próximos tempos. Um ano. Seis meses. Portanto. Um contexto. Um contexto. Muito geral. A seguir. Vai aparecer. Então. O product manager. Que vai. Então. Apresentar. As dez features. Que são necessários. Fazer. Para os próximos. Três meses. Os top dez features. Basicamente. O product owner. Inicia. Digamos assim. O planning. Se quiserem. Comparar. Com o nível do Scrum. Aqui. Neste. Neste. Neste momento. Ele vai apresentar. Então. O que é necessário fazer. A seguir. O arquiteto. Vai também. Vai partilhar. A sua visão. Das práticas. De engenharia. E depois. O release train engineer. Que é o chefe. Do Scrum Masters. Vai. Informar. O comboio. De alterações. De equipas. Alterações. De formas. De trabalhar. De ferramentas. Etc. Portanto. Há o que é. Um bocadinho. Mais genérico. E depende. Do contexto. E o que é. Que são os team breakouts. Os team breakouts. É o momento. Onde as equipas. Vão começar a trabalhar. Vão começar a planear. Então. Tendo em consideração. O que foi dito. Anteriormente. E começar a planear. Como é. Que vão fazer. Exatamente. Aquilo. Em. Três meses. Aqui. Tenho uma nota. Obviamente. Que nós não podemos chegar aos team breakouts. Sem saber as features. Sem saber as user stories. Sem termos planeados. Sem termos estimados. Não. Isso não acontece. E se isso acontece. E eu já fiz. Exatamente isso. Já aconteceu. A equipa é um caos. Não sabe como é que há de fazer. As estimativas são muito por alto. E portanto. Tem que ser feito um trabalho. Antes do P-Planning. E isto é feito. Na última iteração. Portanto. O PI. Tem cinco iterações. Quatro. É aquelas que nós estamos a planear. E a última. Que eu tenho uma imagem. Que mostra um bocadinho isso. A última. É para inovar. Para aprender. E para preparar o próximo P-Planning. Portanto. As equipas no Team Breakout. Qual é o grande objetivo? É apresentar os seus P-Objectives. O que é que eles vão. Digamos assim. Fazer nos próximos três meses. Quais são os riscos. Quais são as dependências. Aqui vão a várias. Scrum of Scrum. Ou seja. Os Scrum Masters vão. Se juntar com o Release Training Engineer. Para perceber. Se está tudo dentro. Daquilo que é planeado. A seguir. É apresentado o Plano. Draft. Os Managements. Vão ouvir. Exatamente. Esse draft. E vão. A seguir. A juntar-se. Com essa informação. E. Fazer algum tipo de ajustamento. Ou seja. Imaginem que. Não cabe aquilo que era necessário caber. Então. O Product Manager. Os Business Owners. Os Stakeholders. Vão ter que começar a brincar com as prioridades. Para conseguir. Engaixar tudo o que é necessário. Nos próximos três meses. Quando. É. Fechado. Esse. Essas mudanças. No segundo dia. Começa exatamente com. A partilha. Dessas. Dessas mudanças. Novamente. As equipas. Recebem isso. E começam a trabalhar. Apresentam. O plano final. Recebem feedback. Dos stakeholders. Aqui os stakeholders. Podem dizer. Há aqui coisas que ainda não estão bem. Feedback. Correção. E depois é que vamos olhar para os riscos do programa. Identificar os riscos. Muita gente acha que o Agile não é a gestão de riscos. Pelo contrário. O Agile faz gestão de riscos. Só que não é. De uma forma tradicional. E aqui nós olhamos para os riscos. Concretamente. Para. Todos juntos. Partilharmos. Os riscos. As dependências. Como é que nós devemos de. De resolver estes riscos. Para quê? Para depois. Fazer um voto de confiança. Este voto de confiança. Toda a gente do comboio. Vai votar. Este. 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 Este voto de confiança. Vai permitir. Se for em média. Abaixo de três. Vai permitir. Indicar que o voto de confiança é baixo. Significa que o comboio. Pode. Arrancar o desenvolvimento. Com alguns issues. E. Se for baixo. O comboio pode decidir. Ok. É preciso replanear tudo outra vez. E. Enquanto o voto de confiança. For muito baixo. Nós não vamos seguir. Ou pode tomar a decisão. Do tipo. Ok. Vamos continuar. Vamos assumir o risco. Mas vamos continuar. Mas isto sempre. Ao nível do comboio. Não é um management. Que decidimos. Portanto. Ao nível do comboio. E há aqui. Muito ownership. E empower das equipas. Para fazer exatamente. Exatamente. Este. Este. Replanning. E depois no final. Fazemos uma retrospectiva. Do planning. Para que na próxima vez. Obviamente. Iremos. Melhorar. Quando. Nós pensamos. Em soluções. Ou seja. Nós olhamos. Para o comboio. É importante aqui. De realçar. E por isso. Que eu trouxe este slide. É que. Obviamente. Que neste. Pi planning. Se nós imaginarmos. Vários comboios. A planear. Vai haver aqui. Um sincronismo. Antes do pi planning. E depois do pi planning. De todos os comboios. Ou seja. Imaginemos. Que um conjunto. De 125 pessoas. Que é o comboio. Tem um plano. Outro comboio. Tem outro plano. Outro comboio. Tem outro plano. Estão todos a trabalhar. Para a mesma solução. Tem que haver aqui. Um sincronismo. E não pode ser no pi planning. É impossível. 125 pessoas. É impossível. Conseguimos fazer isso. Com 500. Com 5 mil. Nós na Nokia Software. Por exemplo. Se temos. Mais de 5 mil. Pessoas. Em safe. E portanto. É difícil. Se nós estivermos. A fazer isso. Então. O que é feito. É. Antes do pi planning. Faz-se um. Um pré. Planning. Que é em que todos os comboios. Vão. Digamos. Fazer um draft. Do que é que é possível. Ou não é possível. Com base. Na informação. No passado. Vão planear. Durante os dias. Durante os dois dias. Obviamente. Podem trocar informação. Mas. É como vos digo. É muito difícil. E depois a seguir. Vai haver um. Digamos. Novamente. Um alinhamento. Para perceber. O que foi dito. Conseguimos. Não conseguimos. Há pequenos ajustes. Mas são sempre pequenos ajustes. E portanto. Aqui. O pré. E o pós. Planning. Numa solução. Também é. Bastante. Bastante importante. Uma das coisas. Que é importante. Ao nível do. Do safe. É termos. Uma aprendizagem. Ter uma cultura. De aprendizagem. E como é que nós. Conseguimos fazer isto. Isto. Obviamente. Com. Uma. Com feedback. Dos. Business owners. E do product managers. Portanto. No final. De cada. A interação. Ok. Nós vamos ter. Uma system demo. Portanto. Onde as equipas. Eles têm. Review. Portanto. Onde as equipas. Vão apresentar. As user stories. Na system demos. Eles apresentam. Features. O que é que são features? Features. São agregadores. De user stories. Então. A system demo. É simplesmente. Demo. Das features. É um conjunto. Da user stories. Algumas equipas. Chegam a. Review. E. Não têm. Nenhum. Stakeholder. Nem. Nem. Decidem fazer a review. Porquê? Porque. Não gera valor. Porque. Quando acabar. Todas as user stories. Vão demonstrar a feature. Ok. Tudo bem. Depende de caso a caso. O que eu estou a dizer. É que. Pode haver casos. Em que a interação. Deixa de se fazer sentido. Fazemos a review. E deixar para a system demo. Mas isto é caso a caso. E isto era só um aparte. Mas no final. Nós fazemos a system demo. Em que as features. São apresentadas. A todo o comboio. E a toda. Toda. Todos os stakeholders. Outro momento de aprendizagem. É. Portanto. Temos o pipelining. Começamos a fazer o pi. Vamos fazendo. A system demo. Que é. As demos. De todas as. Iterações. Todas as features. E no final. Portanto. No final do pi. Vamos ter. Um momento de. Reflexão. Então. Aqui. Nós fazemos. O inspect and adapt. É um evento. Que tem três partes. A primeira. É apresentar. Tudo o que foi feito. Durante o pi. Todas as features. Concluídas com sucesso. Depois. Temos. A segunda parte. Que é métricas. E depois. A terceira. É um momento. Então. De reflexão. Que é o. Problem solving workshop. Em que. Tudo o comboio. Identifica. Vários problemas. Tópicos. Que nós. Necessitamos melhorar. Então. Durante. Cerca de. Três horas. Três horas e meia. Dividimos. As pessoas. Em. Vários tópicos. E elas próprias. Tentam arranjar soluções. No caso. A Nokia. Nós temos. Facilitadores. Temos. Uma que. O de facilitadores. Esses facilitadores. Se foram. Treinados. Para que. Pudessem. Facilitar. Este. Problem solving workshop. De forma. A otimizar. O próprio processo. Porque. O processo. Usa. O processo. De five wise. Fitch bone. Portanto. Tem um processo. Próprio. Que não é fácil. De fazer. Para quem não está. Habituado. Não é fácil. De fazer. Mas quando é bem feito. Nós conseguimos. Ter bons resultados. Aliás. Um dos nossos problemas. Não é tanto. Criar. Estas ações. Mas sim. Depois. Termos. Também. Tempo. Para implementar. E prioritizar. Estas. Aprendizagens. Que nós vamos tirando. Aqui. No. 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 Portanto. Voltando outra vez. Temos. O. Planning. Passamos. A ter. Todas as. Iterações. E depois. Na última. Iteração. Então. É. A última. Iteração. Que é. De innovation. Planning. Como eu já vos tinha dito. Aqui. Vocês podem. Ver. Em que. Na primeira semana. Pode haver coisas. Que. Podem vir. Na última. Iteração. Da quarta. Iteração. E. Podemos. Então. Preparar. O próximo. PI. Podemos. Inovar. Depois. Na segunda. Semana. Temos. Então. O. Adapt. E. Isto é. Uma. Uma. Um. Exemplo. Portanto. Isto tem que ser. Visto. Caso. Caso. No. Nosso. Na Nokia. O que nós fazemos. O. Adapt. É. Na sexta-feira. Da primeira semana. E. Portanto. Aqui. É. Apresentado. Tudo. O que é. Porquê? Para darmos tempo. Para depois. Se houver algumas alterações. No backlog. Temos tempo para. Incluir. No. Planning. Se nós tivéssemos aqui. Inspect and Adapt aqui. Nós não tínhamos tempo. Para adaptar. Então. Nós decidimos fazer aqui. Na sexta-feira. De forma. Depois. Então. Temos tempo. Para. Com o tempo. Para colocar. Items. No backlog. De forma. No próximo. PI. Temos esses problemas. Minimamente. Resolvidos. Istor. Também. Tem como base. Um grupo. De trabalho. Que é a LAS. A LAS. Já vou. Falar um bocadinho. Da implementação. Mas tenho que apresentar. Primeiro a LAS. Antes da implementação. Do SAFE. A LAS. É um grupo. De agentes de mudança. O livro. De liderar a mudança. Fala um bocadinho. Sobre os agentes de mudança. A importância dos agentes de mudança. E a LAS faz parte. Digamos. Neste conjunto. De pessoas. Que ajudam. Para esta. Para esta mudança. E. A LAS. Aliás. É vista como. Uma. Um. SIDAL. Que a organização. Pretende mesmo. Adotar. Estas práticas. E estes. Estes. Mindsets. Existem várias formas. De o fazer. Nós. Na parte central. Portanto. Temos um único LAS. E isto. Depende um bocadinho. Da dimensão. Quando começamos. A ter uma dimensão maior. Temos que. Decentralizar. As LAS. E este caso. Hub. And. And. Spoke. Aqui. É o formato. Que nós temos. Na Nokia. Ou seja. Nós temos. Uma. Uma LAS. Já. Ok. Já vi. Já vi. Stop sharing. Start sharing. Ok. Acho que. Ok. Portanto. Nós aqui. Temos. A LAS. Central. E temos. A LAS. Em que. Tem. Uma LAS. Que ajuda. As outras. Portanto. Aqui. O que é que nós fazemos? Comunicamos. No sentido de urgência. Implementamos. Transformação. Facilita. Facilita-se. A identificação. Da Value Stream. Ajuda. O lançamento. Do próprio comboio. Também. Tem. O objetivo. De ajudar. Apoiar. As communities of practice. Que são comunidades. Que têm. O mesmo interesse. E que partilham entre eles. Na várias organizações. Também ajudam. Nas próprias formações. Portanto. Eles têm. Vários. 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 Tópicos. Que podem trabalhar. Com esta Value Stream. A LAS. Para construir. Existe. Um documento. Que pode ser partilhado. Vocês que podem encontrar. Na internet. Esta LAS. Tem que ter um Scrum Mass. E um Product Owner. Também. E o alinhamento. E digamos. A missão. A definição da missão. É através deste documento. Em que nós temos. O budget. Temos. Quem é que são. Os roles. Onde é que está. A equipa. Quem são os stakeholders. A gestão dos stakeholders. Que responsabilidades. É que nós temos. Que temos que fazer. E não podemos fazer. Como é que nós definimos. O sucesso. Da LAS. Portanto. Nós. Eu estou a dizer isto. Porque também pertence. A LAS. Local. Na Nokia. E. E suportamos. Qualquer dúvida. Ao nível de SAFE. Portanto. Esta LAS. É a chave. Para uma boa implementação. Como é que nós. Implementamos. Então. SAFE. Neste caso. Isto também. Novamente. Está na internet. Vocês podem. Depois consultar. Começamos sempre. Com um. Um buy-in. Do top manager. E com isto. Existem duas formações. Que apoiam. Este. Este buy-in. Tipicamente. É o leadership. Leading SAFE. Ou SAFE for governance. Que tem. A visão global. E trabalha muito. Ao nível do mindset. Depois de. O top manager. Dizer. Ok. Vamos para. Para SAFE. Então. É preciso identificar. Os agentes de mudança. E os agentes de mudança. Aqui. Temos duas vertentes. A primeira. Tem a ver com. Com a. Com a LAS. Portanto. Temos aqui a LAS. Este conjunto de pessoas. Que vão suportar. A transformação. E depois. Temos os SPCs. Esses SPCs. São. Que podem estar dentro da LAS. O que é que são? São pessoas. Formadas. Pelo SAFE. Para também. Dar a eles. As formações. As próximas formações. Que o comboio. Necessita. Tipicamente. O ideal. É ter. Ter. Pessoas externas. Para ajudar. E pessoas internas. Porque. As pessoas internas. Percebem do negócio. Percebem das dores. Percebem da cultura. Mas também é preciso. Uma pessoa. Mais neutra. Fora. Para também. Ajudar. Essa transformação. A seguir. Então. Fazemos. Um. Top. Down. Transformation. Basicamente. Tanto. O manager. O top manager. O manager disse. Ok. Temos os agentes de mudança. Então. E agora. Vamos começar. A treinar. E. Tentar. Fazer. Esta. Transformação. De mindset. Ao nível. Dos managers. A seguir. Depois. Os managers. Os leaders. Identificamos. Qual é. A value stream. Cria-se um plano. E. Começamos. Então. A sequência. Das formações. De todas. Os roles. Quase todos. Os roles. Product owner. Scrum master. Arquitetos. E a equipa de desenvolvimento. Portanto. As equipas. Digamos assim. Ou agile teams. Quando isto. Tiver tudo concluído. Iniciamos o P-planning. E. Começamos. Então. Fazer coaching. Portanto. Tipicamente. Novamente. A LAS. E os agentes de mudança. Vão. Ajudar. Este. Este. Este coaching. A seguir. Depois. Da primeiro. O primeiro PI. Portanto. O primeiro lançamento. Do primeiro comboio. Então. Toda a aprendizagem. Que foi feita. Vamos implementar. Nos outros comboios. Ou seja. O que é. Recomendado. E que nós. Recomendamos. Ao nível do save. É. Comecem com um comboio. E aprendem. Tudo o que é. Todos os erros. Porque nós vamos errar. No primeiro PI. Inclusive. No passado. Um ano. E qualquer coisa. Ainda estamos. A aprender. E. Como é que nós. Havemos. De fazer. Determinadas. Situações. E portanto. Passado um ano. Estamos a falar. De seis PIAs. Vamos. Estamos. 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 Ainda estamos. Aprender. Depois disso. Depois de lançar. Os restantes. Então. Aí. Pensamos. Ao nível do portfólio. E depois. Ao nível da solução. E então. Aí. Começamos. Se quisermos. A passar. A um outro nível. Que é acelerar. E já. A otimizar. Então. Nasce então. A formação. Do RTE. Do Release Training Engineer. Aí. Eu sou um bocadinho crítico. Acho que. Não é neste momento. Acho que deveria ser. Logo antes do lançamento. Do PI. Se o Release Training Engineer. Não tem a formação. Própria para o Release Training Engineer. Não. Não. Pode não ser. Algo útil. E portanto. Falando com os vários RTEs. Eles dizem que. Trazia vantagem. Se. Tivessem uma formação. Só para o. Para o RTE. E depois. Há uma formação. De avançado. Para o Scrum Master. De forma. A eles. Ajudarem. As equipas. O que é que nós. Na Nokia. Estamos. A lutar. Digamos assim. Tal como eu disse. Nós ainda estamos. A nos adaptar. Estamos. Temos a Violence Stream. Bem definida. Neste momento. Estamos a entrar. Nas soluções. E portanto. Estamos a. Confrontar-nos. Com esta parte. Das soluções. Como é que nós. Trabalhamos. Com os vários comboios. Já vi. Já vi. Stop sharing. Ok. Share. Ok. Portanto. Como é que nós. Estamos a trabalhar. Com as soluções. Como é que nós. Fazemos. A questão de melhoria contínua. Isto é. Nós identificamos ações. Começamos a colocar. Essas ações. Ou tentamos colocar. Essas ações. De melhoria. Em prática. Mas. Não estamos a ir. A uma velocidade. Que nos. Nos parece. Ser aceitável. Ou seja. As pessoas. Vêm. Que é de valor. Fazer. Os inspectors. Adapts. No final. Do BI. Refletir. Identificar ações. Mas depois. Falta. Um momento. De tempo. Para o fazer. E portanto. Há essa. Essa grande. Grande questão. Aquilo que nós aprendemos. Aquilo que nós mudamos. Nós já usávamos. Agile. Aquilo que nós ganhámos. De facto. Foi. Nós não tínhamos. P.O.s dedicados. Passámos a ter. P.O.s dedicados. Não tínhamos. Scrum Masters dedicados. Passámos a ter. Scrum Masters. Mais dedicados. Passámos a ter. Um backlog comum. Em que é fácil. E transparente. Para toda a gente. O que é que vai acontecer. A gestão. Nesse nível. É muito mais. Mais útil. Ou seja. Quando nós temos. Uma equipa. Que já está a fazer. Scrum ou Kanban. A grande vantagem é. Que dar ordem. E trazer. Alguma. 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 Transparência. Do que é. Trabalhado. Ao nível. Do produto. Ou seja. Aquilo que nós pretendemos fazer. E. De facto. Está a ser. E não uma aprendizagem. Portanto. Não acredito. Que. Que. Seja. Uma transformação. Fácil. Para qualquer organização. Que esteja a fazer. A fazer. A utilizar. Safe. Porque também. O próprio. Safe. Tem algumas coisas. Que não. Não são claras. Por exemplo. Nós estamos a usar. Algumas equipas de Kanban. E as equipas de Kanban. Não têm interações. E portanto. Como é que eles vão planear. Nos próximos três meses. Então. Temos que planear. Um bocadinho parecido. Com os Scrum Teams. No Pee Planning. Pelo menos. Algum tipo de scope. Garantimos que isto é feito. E depois. Trazemos um buffer. E esse buffer. É aquilo que nós conseguimos fazer. Portanto. Temos que nos adaptar. Um pouco nisso. O Kanban só entrou no Safe. Na versão 4.0. Portanto. Ainda é relativamente recente. O Safe percebe. Que o Kanban. É importante. Traz agilidade. Não é uma revolução. Ou uma evolução. E portanto. Eles ainda estão a adaptar. Um pouco. Nessas. Nessas questões. E. Com o tempo que tenho. São estes grandes pain points. Que nós estamos agora. Neste momento. A ver. De facto. Nós não. 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 Perdemos velocidade. Não perdemos capacidade. Mas também. Não demos um salto brutal. Com o Safe. Portanto. Estamos ainda a aprender. Tem coisas muito boas. Em Spec and Adapt. De alinhamento. Sincronismo. Transparência. Mas ainda traz. Não trouxe. Problemas. Mas trouxe. Realçou ainda. Alguns problemas. Que nós temos. Nos pontos. Que eu já vos. Já vos. Partilhei. E era isto. Que queria trazer para vocês. Em uma hora. Espero que. Que vocês tenham. Tenham. Tenham gostado. E agora. Estou aberto. A questões. E aqui. Podem. Escrevendo. Que eu vou vos respondendo. De nada. Marta. Espero que tenha sido. Vantejoso. Para vocês. E tenham ao máximo. Trazer a. A curiosidade. Basicamente. O meu grande objetivo. Foi. Trazer-vos. Curiosidade. Para vocês. Aprenderem mais. E portanto. Qualquer coisa. Que vocês. Também. Tenham dúvidas. E etc. Por favor. Tenham à vontade. Em mandar uma mensagem. Para. Para mim. LinkedIn. Ou através. Da Scope. Ou Rumes. Tenham à vontade. E qualquer. Extra informação. Por favor. Tenham à vontade. Mesmo. Da nada. Outra vez. A todos. Que estão a agradecer. E questões. Não ficou nada. Nenhuma questão. Sendo que não aparece. Nenhuma questão. Ok. Aparece aqui. Imaginando. Um departamento. Com nove. Ou dez equipas. Dá para usar safe. Com três. Dessas equipas. Quais as vantagens. E desvantagens. Se a value stream. Tiver as nove. Ou dez equipas. Estás dez equipas. Portanto. Se estamos a falar. De uma coisa pequena. Portanto. A pergunta. Parece-me. Que é mais. Se nós tivermos. Uma value stream pequena. Será que eu posso fazer safe? A minha sugestão é. Pegar-nos um bocadinho. Algumas. Algumas partes. Que o safe traz. Que pode trazer algo. Por exemplo. Fazes um pipeline. Com três equipas. Sim. Podes fazê-lo. Se calhar. Encurtar um bocadinho. Um bocadinho. O tempo. Teres um backlog comum. Transparência nesse sentido. Teres se calhar. Um product owner. Portanto. Eu diria que se calhar. Ia mais para um less. Que é um. Quase scrum of scrums. Que é muito mais simples. Do que se calhar num safe. O safe. No management 3.0. Por exemplo. Uma das. Uma das. Uma das diretrizes. Para combater. Complexidade. Com complexidade. Então. Essa complexidade. É. O safe. Ou seja. Se não for muito complexo. Não use já o complexo. Portanto. Eu diria que. Iria mais para o less. Do que para o safe. Tendo. Só essa informação. Se vires que há muito mais equipas. Então. Aí sim. Aí faz todo sentido. Teres. A escalar. Com o safe. Caso contrário. Scrum of scrums. Ou mesmo. Less. Ok. Qual a diferença de um p-planning e um scrum planning. Ok. Então. O p-planning. É planear os próximos três meses. Que tem várias sprint plannings. Ou seja. Tu no p-planning. Neste p-planning. Portanto. Quando nós estamos aqui. Quando nós estamos aqui. Espero que esteja a partilhar. Deixem-me ver. Assim. Quando nós estamos aqui. Neste team breakout. Nós estamos a planear. Todas as sprints. Ou seja. Eu estou no p-planning. E. Ok. Pera aí. Estava aqui a mostrar o slide correto. Ok. Então. Nós fazemos o p-planning. Dos três meses que aqui estão. Ok. E depois. Estamos a planear. Por exemplo. A sprint. Ou seja. Uma semana. Duas semanas. E aqui. Tu planeias. Novamente. O que já tinhas planeado no p-planning. NIN. Ou seja. Os plannings são mais rápidos. Porque tu. Afinal de cabos. Já planeaste. Para os três meses. Já sabes que mais ou menos. Estas usasórias ficam nesta sprint. Mais estas usasórias ficam nesta sprint. Ok. É um draft. O plan. E depois. Quando tu fores entrar no sprint. Vais ter que planear. Com mais informação. Com coisas que não conseguiste acabar no planning. No sprint anterior. Ou. Por exemplo. Houve coisas que tu planeaste o p-planning. Que devia encaixar na segunda interação. Mas para uma razão. Não conseguiste. Então vai entrar na terceira. Na terceira interação. Já planeias com isso. Portanto. Isto não é um plano fechado. No p-planning não é um plano fechado. O objetivo do p-planning é. Alinhamento. É. Ver o sincronismo entre as equipas. Definir os p-objectives. Ou seja. Quais são os objetivos que a equipa se propõe. Acabar dentro do p-i. Obviamente indicando. Onde é que as fichas. Mais ou menos. Vão ser finalizadas. E. Afim ao cabo. Trazer estas discussões. Todas. Para cima. E não é um plano fechado. Portanto. Ninguém vai se comprometer. Que. A user story. Vai ser concluída. Na primeira ou segunda interação. O que a equipa vai se comprometer. É com os p-objectives. E portanto. Dentro dos p-objectives. Obviamente. Temos as features. Eu comprometo. A fechar. O objetivo é. Login. E depois temos a feature. Login. Temos a ficha de recuperação. Temos a feature. E isso. Obviamente que está. Assente. Podemos é depois partir. Features. Para perceber. Ok. Eu estou a trazer o login. Mas tenho que retirar isto. Porque já não consigo fazer. E portanto. Durante todas as prints. Ou as interações. Vais ter que replanear. Um bocadinho. Um bocadinho. Neste. Neste nível. Portanto. Essa é a grande diferença. Entre o p-planning e o scrum planning. O scrum planning. É só o nível da equipa. Portanto. A equipa só está a planear o seu. Enquanto o p-planning. Temos. Numa sala enorme. Virtual. Ou não. Agora é mais virtual. É as equipas. Todas lá. E é uma energia. Brutal. Porque. São sempre. Andar um lado para o outro. As pessoas. A quererem falar. As dependências. Quando é que vocês vão entregar isto. Se eu estou dependente. E se eu não posso entregar na segunda interação. Porque tu só vais entregar isto na terceira. Então vou ter que entregar na quarta. Porque na terceira é um risco. Porque eu não sei quando é que tu entregas. Portanto. Essas dependências. Estes riscos. São todos. Levantados. Neste. 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 P-planning. Ok. Espero que tenha respondido. Sara. Vão disponibilizar os slides? Sim. Eu depois partilho. Estes slides. Eu penso que sim. Que depois será enviado um e-mail. Ou um link para partilhar estes slides. Marcelo. Qual. Oh não. Espera aí. Quais ferramentas sugeridas para a gestão. Para a gestão no SAFE. Ok. Ferramentas. Ele. Agora não sei se tu estás a falar ao nível do portfólio. Se estás a falar ao nível mesmo de ferramentas operacionais. Se for as operacionais. Não vão dizer nada. Ok. Se for mais ao nível de portfólio. Ok. Boa. Deixa-me aqui mostrar ao nível do portfólio. Existem várias ferramentas para ajudar. Tipo o Canvas. Por exemplo. Para te ajudar a criar a visão. A criar. Por exemplo. As prioridades. Portanto. Existem várias técnicas. Se tu depois fores ao site. E. Se depois. Clicares nestes aqui. Lean Budget. Desculpem. E portanto. Se tu fores clicando aqui. Eles explicam tu. Que tipo de ferramentas é que podes. Podes usar. E tem aqui ferramentas. Interessantes. Como é que tu constroias KPIs. Ou KRs. Portanto. Há várias ferramentas que tu podes usar. Basta ir ao site ou clicares. E tem lá boas indicações. Eles também não fecham muito. Também para. Para tu também não te sentires. Obrigado. Digamos assim. A usar aquelas. Mas sim. Ok. Tu precisas ter um portfólio. Ali uma visão. Porquê? Por causa disto. Como? Assim. Exemplo. Podes usar este canvas. Por exemplo. Ok. Portanto. Eles também não fecham muito. Essa. Essa. Essa visão. Mas sim. Mas ajuda. Portanto. Traz algumas guidelines. Digamos assim. Para que quando tu tiveres ao nível do portfólio. E fazeres algo. Te permite. Afim ao cabo. Teres alguma coisa sustentável. E alguém te ajude. Nós por exemplo. Na Nokia. Brincamos um bocadinho com isto. Obviamente. Fazer um disclaimer. Sou católico. Não tenho problemas em dizer. Isto é quase a bíblia do safe. Está bem? Portanto. Está aqui tudo. Tem lá. Toda a informação. É só procurar. Algumas coisas estão muito vagas. Outras coisas são muito específicas. Aquelas que estão vagas. Ou é porque eles não quiseram fechar. Ou porque ainda não fecharam. E portanto. Ainda estão a testar. E portanto. E volto a dizer. O safe tem essa vantagem. Que tem inversões. E portanto. Vai mudando ao longo do tempo. Ok. Então. Já passámos um bocadinho. Pelo tempo. Não tendo mais. Mais nenhumas questões. Pelo menos. Espero não tenha.